Outro requerimento que eu gostaria de comentar, senhora presidente, é em relação ao ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional. Nós temos muitas perguntas sem respostas, né, do porquê que o presidente Lula sempre disse que sigilo é coisa de bandido, mas decretou sigilo sobre as imagens na invasão do Palácio do Planalto. E por que que uma vez que essas imagens foram reveladas, elas mostraram que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional agiu de maneira absolutamente amigável com os invasores, com os vândalos, com os golpistas? Por que que você teve até gente do GSI servindo água para essas pessoas? Por que que não teve imediatamente o emprego das forças de segurança para que o ministério fosse protegido, para que o Palácio do Planalto fosse protegido? Um questionamento que eu fiz hoje, que não foi respondido pelo ministro Fábio Dino, por que que não foi acionado o plano escudo que permite o uso de forças federais para proteger o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, sem a necessidade de utilizar a GLO? Por que que o destacamento utilizado, o destacamento das forças armadas, o Batalhão da Guarda Presidencial, o BGP, ele estava de prontidão no Palácio do Planalto 20 horas antes da invasão, no dia 7, mas foi dispensado no dia 8? São várias perguntas que não têm respostas e que a gente precisa do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, aqui nesta comissão, para prestar esses esclarecimentos e também na CPMI do dia 8. Colaborando também com o pedido do deputado Francisquine, o ministro Haddad falou sobre essa caixa preta de renúncias tributárias, só que ele se esqueceu que a maior parte dessas renúncias foram concedidas pelos petistas. A maior parte desse dinheiro que saiu dos mais pobres, que sai hoje dos mais pobres e vai para uma elite que tem poder de lobby com o Partido dos Trabalhadores, que tem poder de lobby com o Congresso Nacional, que tem poder de lobby com o Palácio do Planalto, a maior parte desses privilégios tributários que assaltam o pobre para dar para uma elite privada patrimonialista do nosso país foi concedida durante o governo Dilma, foi política do governo Dilma e não resultou em crescimento econômico, isso não sou eu que falo, isso são os estudos do INSPER e da FGV. E, para além de todo esse desastre, ele ainda disse que tem uma caixa preta, coisa que, primeiro, como o Francisquine bem colocou, está no orçamento público. Quem quer ver qual é a renúncia fiscal e qual é o setor fiscal beneficiado por esse dinheiro público, é só, basta ver o orçamento, basta ver a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. E um último comentário, senhora presidente, que eu gostaria de fazer, em relação aos requerimentos de vossa excelência, deputada Bea Kicis. Primeiro, a convocação do ministro Flávio Dino para falar sobre a questão do acionamento da Senacom contra o Google. Ou seja, tem uma lei que regulamenta um setor que afeta uma empresa, essa empresa se posiciona e toma uma multa de um milhão de reais e é obrigada pela justiça a retirar o seu próprio posicionamento, a sua opinião. O nosso próprio Código Civil já prevê a possibilidade de posicionamento político de empresas há muito tempo, a nossa jurisprudência prevê a mesma coisa há muito tempo. Uma empresa não pode se posicionar sobre um projeto que lhe afeta diretamente, sendo que há mais de um ano a gente tem editorial de rede de televisão, de jornal escrito, de rádio, enfim, de todos os veículos de comunicação elogiando o projeto e nunca houve nenhum tipo de atitude por abuso de propaganda, abuso de poder econômico, nem nada do tipo. Por que isso é aplicado à rede social se o Google tem uma opinião sobre um projeto que afeta o Google? O Google não pode usar o site do Google para expressar sua opinião institucionalmente? Isso é absolutamente absurdo. E, para além disso, a atuação e a ameaça do Supremo Tribunal Federal. Você coloca essas pessoas naquele inquérito infinito, que o inquérito em tese é para investigar coisas que já aconteceu, mas esse é para investigar o futuro. É o inquérito do Minority Report. Não aconteceu o crime ainda, mas o ministro já está em cima dele. E, simplesmente porque as empresas se posicionaram, soltaram notas contra o projeto, você vai chamar esses diretores e esses presidentes dessas empresas para depor na Polícia Federal? E você ainda tem a ameaça dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive aberta por parte do ministro Dias Toffoli, de que se a gente demorar, ou se a gente não decidir no tempo que o Supremo quer, eles mesmos vão decidir por nós. Mas, espera aí, então fecha o parlamento e dá a chave para o Supremo. A gente está fazendo o quê aqui? Para que serve um deputado federal? Acho que a gente tem que responder com altivez, e, por isso, eu elogio o requerimento de Vossa Excelência e tenho certeza de que vai ser muito produtivo. Obrigado, presidente.